A gente começa o programa de hoje já no setor policial, falando daquele incêndio de grande proporção que destruiu o barracão de uma fábrica de tecidos. A fumaça preta, densa e tóxica pôde ser vista de diversas regiões aqui da cidade. Confira na reportagem do Flávio Veras. Destruído foi essa situação que ficou o depósito de uma fábrica de cobertores após o incêndio de grande proporção que aconteceu na tarde de ontem. Ela fica localizada no Distrito Industrial de Três Lagoas, cercada por diversas outras empresas instaladas na região. Essa foi a grande preocupação da defesa civil da cidade, que designou três caminhões da prefeitura para auxiliar no combate às chamas. Enquanto aguardava a segunda unidade do caminhão do Corpo de Bombeiros, um caminhão da Secretaria do Meio Ambiente foi disponibilizado para auxiliar no combate ao incêndio. Exatamente, extremamente controlado. Inclusive, estamos recebendo apoio de empresas vizinhas aqui na questão de abastecimento de água. Mas tudo sob controle, nenhuma vítima. E graças a Deus, o risco aqui é desabamento só da edificação, mas ninguém corre risco de vida. A fumaça preta, densa e tóxica pôde ser vista por diversas regiões da cidade. Um contraste entre o pôr do sol de um lado, enquanto a lua tentava aparecer entre as fumaças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe as causas do acidente. Segundo o comandante da operação, por se tratar de um depósito de cobertores, existia muito combustível para queimar e, por esse motivo, a necessidade de um trabalho intenso das equipes. São colchões, são cobertores, então o tecido, ele além de emitir uma fumaça muito tóxica, ele é um material altamente combustível. No momento da ocorrência, apenas um funcionário estava no local, que passou mal devido à fumaça tóxica. Precisou ser socorrido pelos militares e encaminhado para o hospital da Cacemes. Então, segundo a informação, a gente levou ele até o hospital, está lá internado, e ainda não tem informações qual o estado dele, como que ele está agora. Mas, pelo que tudo indica, parece que ele está bem. O trabalho de combate às chamas durou a madrugada inteira. Foram utilizados três unidades dos bombeiros, três caminhões-pipas da prefeitura e outros dois de duas empresas da cidade.